Também eu quero aqui dizer que hoje eu assisti o jornal, hoje cedo, a nível nacional, e fiquei muito satisfeito que São Paulo ontem, a Câmara de Vereadores, derrubou também no plano estadual de educação a questão de gênero. Foi aberta uma discussão, graças ao apoio da sociedade, a pressão da sociedade, das igrejas, de toda a população, São Paulo parece que deu só dois votos favoráveis. Por um instante, todos aprovaram pela, sem essa questão tão, uma palavra tão complexa, que veio a discussão nos últimos tempos, a gente nem imaginava que existia isso, que alguém ia pensar nisso. E, graças a Deus, inclusive todas as capitais, maiores capitais até agora, foi aprovado sem essa palavra gênero. Respeitando as famílias, respeitando as pessoas, que quando nascem, e nascem as crianças, nascem homem e nascem mulher. E não nascem um ser qualquer, não. Depois, quando a pessoa crescer, ele pode optar, ninguém é contra, mas nós, graças a Deus, então, parabenizar também as instituições, pastores, padres, igrejas, que se manifestou, e a sociedade, os políticos sempre respeitam a sociedade. Então, eu quero dizer aqui, registrado isso. Mas também, presidente, venha a essa tribuna, e já falei hoje, na Comissão de Educação, com a nossa presidente, a deputada Lúcia Tereza, deputado Ribamar, que estava presente, deputado Aécio da TV, nós estamos muito preocupados com a situação dos repasses do governo federal. Eu estive nas escolas, na semana passada, fazendo visita em várias escolas, e os programas federais, PNAE, PNAG, vários programas, desde o ano passado, os diretores não estão recebendo esses recursos. E, agora, não tem previsão. Tem diretores que recebiam por ano 130 mil, outros 90 mil. E, já, inclusive, no ano passado, como tem sempre, há muito tempo, nunca falhou o repasse desses recursos, os diretores fizeram compromisso, e hoje estão sem condições de cumprir, porque esses programas não estão sendo, o recurso não está sendo repassado pelo governo federal.